e pronto fala galera aí ó milho grande aí galera tá vendo ó dos últimos que eu plantei ali ó aqui ó então é isso só que eles não tão bom ali ó esse aqui foi uma parte que eu plantei que falhou a lagarta comer quando eles era pequenininha ainda aí eu fui replanteio com milho grande milho de cavalo era para ser milha assim pequenininho é ó mas o tanto que cresceu porque é milho de cavalo milho de cavalo que a gente chama aqui e é isso galera eu vou continuar aqui a gente volta